O Festival do Peixe movimentou a economia no município de Esperantina, norte do Piauí. A região é destaque na piscicultura. O festival atraiu técnicos, produtores e autoridades do governo que anunciaram medidas para o fortalecimento da atividade em Esperantina e municípios vizinhos. Primeiro nós queremos aqui destacar a importância que tem o Festival do Peixe não só para Esperantina, mas para todo o território dos cocais e para o Piauí no sentido de reunir as experiências tecnológicas, de reunir na área de negócios, de reunir os produtores. E a presença do nosso governador, o apoio que tem dado o governador. A outra é o esforço que a SDR tem feito para organizar essa cadeia produtiva que vai desde a criação da Câmara Setorial até um estudo que nós acabamos de receber de uma consultoria que demonstra a viabilidade dessa atividade. E o Piauí que hoje já se destaca é entre os cinco estados que mais produz peixe no Brasil. O governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, coordena programa de incentivo à criação de peixes e aumento da oferta do produto no mercado regional. O Festival do Peixe de Esperantina é hoje o principal evento ligado à piscicultura realizado no Piauí. Toda essa região é uma região que tem um potencial gigante para muitas coisas. Dentre elas, essa área da piscicultura. E o Festival do Peixe, essa iniciativa aqui da nossa prefeita Vilma, com toda a equipe, garante as condições de despertar um planejamento. Já tem uma Câmara Setorial, já temos aqui a organização da Câmara Territorial Regional. E agora qual é o objetivo? Organizar toda a cadeia produtiva. O que é que precisa para assistência técnica? O que é que precisa para a gente ter ração menos dependente de outros mercados? O que vamos fazer para ter um mercado distribuidor, a indústria? Ou seja, para você ter todo o aproveitamento do peixe. Então, na verdade, nós temos um começo. Um começo que já conta com vários produtores que trabalham com a tilápia, trabalham com o tambaqui, o surubim, a curimatá. Ou seja, o objetivo agora é fazer crescer para que a gente alcance um patamar de produção pensando não mais no mercado local, pensando no mercado regional, no mercado nacional, numa perspectiva de mercado internacional.